Cobertura do Carnaval 2014 é só aqui na tela do canal Areia Branca. Apoio, supermercado show de preços, a sua melhor opção de economia e bom gosto. Drogaria milagrosa, chame a fadinha. Artec, construindo com arte. Panificadora ao pão, com os melhores pães e bolachas da cidade. O canal Areia Branca acompanhou o sábado de Zé Pereira no Carnaval. O Carnaval da Salinésia. Abrindo a festança, o bloco Papangujo Amaral foi às ruas da cidade com toda a sua irreverência e bom humor do Carnaval Areia Branca. Apoio Mãe Música E a galinha que morreu Foi a galinha que caiu no galho Depois os filhos, depois morreu E a galinha que caiu no galho Em nossos filhos, depois morreu Vem jardineira, vem meu amor Não fique triste que eu sigo O segundo bloco a desfilar no sábado de Zé Pereira Foi o caçula do carnaval de Aria Branca O bloco é com ela que eu vou Levou uma multidão no embalo de paredões Ao som do chiclete com banana Ao som do chiclete com banana Comexe ouviu a paredões Se eu olhar, se é com ela que eu vou Vamos amar esse amor chicoteiro Pra cima, pra cima, pra cima e vem Chicoteiro meu Chicoteiro meu Chicoteiro meu Chicoteiro meu Imagina de cara em pé Chicoteiro meu 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 Finalizando o sábado de carnaval, a famosa calçada da vibração contagiou seus fliões com a orquestra caindo no frevo e todos dançaram até altas horas. Música 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 Música